Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar como eu fiz essa sandalinha, tá? Ela é num tamanho de 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses. Eu ainda não fiz ela maior, até porque essa é a segunda vez que eu tô fazendo essa sandalinha. A primeira vez quando eu fiz essa sandalinha, ó, foi em 2017, tá? Na época a cliente pegou uma foto do Pinterest, não tenho mais essa foto, e me enviou e eu reproduzi na minha versão. Depois de 2017 eu não fiz mais esse modelo. E agora uma outra cliente escolheu essa foto lá do meu perfil, né, do meu Facebook, do meu perfil de vendas, escolheu esse modelinho pra mim tá fazendo novamente. Então aí eu fiz umas pequenas mudanças aqui na parte da frente dessa foto, dessa primeira vez que eu fiz pra agora. modifiquei a parte da frente, porque na época eu fiz em pontos altos. A parte de trás também modifiquei, agora eu fiz em pontos baixos, né? Eu vou tá mostrando pra vocês como é que eu fiz. Dou todos os créditos à artesã original, que eu não sei quem é, né, porque é igual eu falei, na época, lá em 2017, a foto que a cliente me enviou foi do Pinterest. Eu não tenho mais essa foto, até procurei, mas não consegui localizá-la. Então, todo o meu crédito vai pra essa artesã e eu reproduzi aqui na minha versão do meu jeitinho, tá? Então, meninas, eu vou tá utilizando aqui linhas 100% algodão, tá? De tex de 295 a 300, eu uso um fio apenas, usar dois fios, se a tex for de 145 a 151. Essas duas tex aqui, você usando dois fios, não vai alterar o tamanho, tá certo? Usei agulha 1.75, agulha de tapeçaria pra tá costurando, tá? É, botão pérolas, esses botão pérolas aqui que eu utilizo, ele é de 8 milímetros, acho que é assim que fala, né? 8 milímetros, ele é pequenininho, tá? Ó, ele não chega nem a um centímetro, ele é o 8 milímetro. Botão pérola, mas vocês podem tá utilizando botão de camisa, né? É, lápis e caneta não, não sei o que que tá fazendo aqui. Tesoura, cola de silicone ou cola fria, tá? Essa pérola aqui é a menor pérola, você pode for qualquer pérolazinha, essa aqui é aquela pequenininha, deve ter uns 3, uns 3 milímetros de largura, tá? As minhas etiquetas, quem faz é a Clix Etiquetas, aqui na descrição do meu vídeo tem o contato da Clix Etiquetas, tá certo, meninas? E aqui, meninas, esse modelo de sandalinha, você pode tá colocando vários outros enfeites aqui em cima, tá? Mas na foto, reproduzir com essa florzinha aqui, essa florzinha, né? Na foto da época do Pinterest, então, é, vou estar refazendo ela depois de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, depois de 4 anos reproduzindo novamente. Então, chega de blá, blá, blá e vamos trabalhar. Esqueci de falar que dentro das sandalinhas eu gosto de colocar um EVAzinho, tá? Esse aqui pode ser um EVA aí, sempre as meninas me perguntam, assim, ó, um EVA bem fininho, de 2 a 3 milímetros, né? Que fala, então, assim, um EVAzinho bem, bem fininho, só pra pôr entre as duas solinhas. Já estou com as duas solinhas aqui prontas, tá? Solinha de 9 centímetros, vou deixar aparecendo aqui em cima. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? No caso aqui, você vai fazer 4 solinhas da cor da sua preferência, porque vamos estar unindo 2 solinhas pra cada ação da linha. Tá certo, meninas? Então, agora de início, já fizemos a solinha tudo, vamos fazer a florzinha já de início. Eu vou ensinar a florzinha aqui de primeira, deixar ela reservadinha pra gente fazer os demais sapatinhos, tá certo? Então, meninas, eu vou iniciar aqui com o círculo mágico, o anel mágico, do jeito que vocês acharem melhor de chamar, né? Vou puxar aqui, vou fazer uma correntinha, aí já faço mais duas correntinhas, já vai equivaler como se fosse um ponto alto. Então, eu vou fazer uma sequência aqui de 17 pontos altos dentro desse anel mágico. Tem que totalizar 18 contando com essas três correntinhas aqui, né? Então, eu já tenho um, dois, três. Eu vou fazer as minhas 18 e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, feito aqui os 18 pontos altos, tá? Eu vou puxar aqui a minha laçadinha, vou fechar aqui o círculo mágico, o anel mágico, né? E vou arrematar aqui igual eu arremato nos meus sapatinhos, né? Já tem vídeo aí ensinando o arremate aqui no meu canal, tá bom? Vou arrematar o meu aqui e vou voltar já com a outra cor pra tá fazendo as pétalas. Você vai pegar a linha aí da sua cor de preferência, né? Em qualquer lugar aqui das casinhas você pode já introduzir aqui sua agulha, pegando as duas laçadinhas, né? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, tá? Laçada na agulha. Na próxima casinha eu vou fazer um meio ponto alto, tá? Um meio ponto alto. Dentro da mesma casinha eu vou fazer um ponto alto. Próxima casinha, um ponto alto. Dentro da mesma casinha, um meio ponto alto. Na próxima casinha, um ponto baixíssimo. Então, assim será feito as pétalas, tá? Assim será feito as pétalazinhas. Então, vou repetir novamente. Já fiz aqui o ponto baixíssimo, né? Laçada na agulha. Na próxima casinha, um meio ponto alto. Laçada na agulha, um ponto alto. Próxima casinha, um ponto alto. Na mesma casinha, um meio ponto alto. Na próxima casinha, um ponto baixíssimo. Bom, meninas, pra quem tem dúvidas de como fazer os pontos, aqui no meu canal tem um vídeo chamado pontos básicos. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês. Lá nesses pontos básicos eu ensino os pontos básicos dos sapatinhos. E esses pontos básicos servem também pra tá fazendo outras peças de crochê, tá certo? Então, as pétalas serão dessa forma. Fechei aqui, vou repetir mais uma vez. Fechei aqui com o ponto baixíssimo. Na próxima casinha, um meio ponto alto. No mesmo lugarzinho aqui, um ponto alto. Na próxima casinha, um ponto alto. Na mesma casinha, um meio ponto alto. Na próxima casinha, um ponto baixíssimo. E você vai fazer toda aqui em volta, até chegar aqui. Ó, deu certinho aqui. Fechei com o ponto baixíssimo no mesmo lugar aonde eu comecei. Aí, eu já posso cortar aqui a minha linha, né? Eu vou puxar o fio. Eu sempre utilizo a agulha 1.25 pra me auxiliar a tá puxando as linhas aqui pra trás. Tá certo? Então, aqui, ó, já finalizei. Eu simplesmente dou um nozinho aqui só pra não voltar a linha, né? E já corto. Tá bom, meninas? Então, essa florzinha é bem facinho de se fazer. Você pode tá usando qualquer outro tipo de florzinha, tá? Qualquer outro tipo de enfeite, um laço, ou colocar manta de strass, pérolas. O enfeite fica por sua conta. Quanto mais enfeite você fizer diferente, mais modelo você vai ter disponível. Então, aqui, depois eu coloco a pérolazinha, porque eu gosto de amarrar a pérola na sandalinha. Eu vou mostrar tudinho no final. Pronto a florzinha. Agora, vamos fazer essa parte da frente aqui, ó. Essa parte rosa, tá bom? Bom, meninas, aqui eu vou iniciar com a cor rosa, mas você pode tá fazendo da cor da sua preferência, tá? Então, eu vou iniciar aqui, eu vou fazer 24 correntinhas, tá bom? Vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui as minhas 24 correntinhas. Então, como eu vou fazer em pontos baixos, né? Fiz 24, vou fazer mais uma e vou vir aqui na terceira, ó. Uma, duas, três e vou fazer um ponto baixo, tá? Essas duas correntinhas que ficou aqui na ponta, ela já vai contar como se fosse um ponto baixo. Então, ó, uma, duas, três, quatro. Tem que ter 24 pontos baixos aqui. Vou fazer o meu e volto. Fiz aqui, ó, os 24 pontos baixos. Vou virar com o trabalho, a linha para fora e vou voltar fazendo pontos baixos aqui. E aí, com isso, caso você fique com dúvida, vai contando pra ver se tem 24. Então, você vai fazendo até aqui no final. Quando chegar aqui nas duas correntinhas, você vai entrar nas duas correntinhas e fazer um ponto baixo também. Eu vou fazer o meu. Quando estiver chegando aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Eu vou introduzir aqui entre aquelas duas correntinhas e fazer um ponto baixo. E o meu deu 24. Então, meninas, aqui eu já tenho uma, duas carreiras. Eu tenho que fazer nove carreiras. Então, eu vou fazer mais sete, né? Eu já tenho uma, duas. Aí, vou fazer aqui as nove. Quando eu tiver com as nove carreiras, ponto sobre ponto. Não tem aumento nas laterais nada. É só ponto sobre ponto. Começou com 24 pontos baixos, vai terminar na última carreira também com 24. Então, quando eu tiver com as nove carreiras, não arremata ainda. Eu vou voltar aqui pra falar. Eu vou deixar um pedaço de linha pra gente tá costurando ela na solinha, tá certo? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui e já volto. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui as nove carreirinhas, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu fiz assim, meninas, pra deixar o acabamento certinho pra cima. E esse pontilhadinho certinho pra cima, tá? É quando a pessoa é muito perfeccionista. Agora, eu vou cortar aqui um tanto bom aí, que vocês acham que dá pra costurar, tá? Ó, eu vou arrematar aqui e finalizar a carreira. Eu sempre faço uma correntinha e puxo toda a minha linha. Aí, eu vou pegar agora a solinha. Vamos marcar a solinha onde vamos fazer a costura. Deixa eu pegar aqui. Pega quatro pedacinhos de linha ou quatro marcadores, se você tiver. Bom, meninas, tô aqui com os meus quatro pedacinhos de linha. Agora, ó, a solinha, essa aqui, a parte mais larga é a frente. E essa é a parte mais fina, é a parte de trás, né? Então, aqui, meninas, ó, nessa carreira aqui, sem ser a de ponto baixo, a de baixo aqui. Vamos localizar aqui, ó, o primeiro aumento. Tá, ó, aqui o primeiro aumento, o Vzinho, né? Então, eu vou localizar aqui o primeiro aumento, ó, do Vzinho, a perninha aqui pro lado de fora. Vou marcar, ó, marco, puxo aqui o fiozinho, tá, do marcador. E agora, aqui, da onde eu marquei, ó, aqui mesmo eu já começo a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Marco aqui também. Essas marcações da minha sandalinha, geralmente, começa aqui, né, nessa, nesse, marcando aqui nesse aumento. Aqui do outro lado, agora, vamos localizar aqui, ó, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, e o aumento aqui, ó. O Vzinho, vem aqui pro lado, ó, daqui de fora, né, marco. E agora, eu vou contar na mesma aqui, do onde marcou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Porque fizemos nove carreiras, certo? Então, eu vou passar a linha aqui na agulha e volto pra gente tá já costurando aqui essa partezinha da frente. Já passei a linha. Então, ó, o ponto aqui dessa carreira não vai tá o avesso e esse pontilhadinho vai tá pra cima, tá? Então, vai ficar assim. Se ele ficar pra esse lado, esse ponto aqui, ele vai ficar como se fosse o avesso. Então, é só pra vocês identificar. A última carreira aqui em cima não fica o avesso, fica na posição certinha pra gente, ó. As laçadinhas ficam mostrando aqui. Então, aí, meninas, então, eu vou começar a costurar, ó, daqui pra cá. Porque ele parou assim, ó, a minha linha, né? Então, eu vou começar costurando assim. Eu vou introduzir a agulha aqui nesse furo. Tiro a marcação. Meu Deus, perdi, peraí. Localizei de novamente. Então, eu puxo aqui e já coloco assim, ó, nas direções, tá vendo? Então, agora aqui, meninas, a primeira eu só vou puxar pra baixo. Eu não volto mais aqui, tá? Essa aqui eu só puxo assim pra baixo. Venho na próxima aqui, laçadinha, né? Já introduzo aqui nas duas laçadinhas. E já vou pegando aqui. Gente, eu vou pegando meio no rumo, assim, ó, das laçadinhas. Não entra assim bem certinho, mas eu entro bem nas direções assim, tá vendo, ó? Retinho. Então, eu entro aqui nas duas laçadinhas, entro aqui na tirinha, né? Na correia, puxo, desço no mesmo lugar. Esse é o jeito que eu costuro. Se você costura de outro jeito, ótimo. Se você costura igual eu, deixa aqui no comentário que eu quero saber também. Então, aqui na próxima, ó, e eu sempre apoio com esses outros dedos pra não afrouxar. No próximo, entra aqui mais ou menos no rumo, ó, retinho. Puxo, volto no mesmo lugar. Vem aqui no próximo, entra aqui, ó, mais ou menos na mesma direção, tá vendo, ó? E desço aqui novamente. Bom, meninas, eu vou fazendo isso, ó, eu vou fazendo isso até chegar aqui no último, tá? Aí eu volto pra gente passar pro outro lado. Prontinho, ó, já cheguei aqui no último. Vou pegar a minha agulha aqui, 1.25, e vou puxar esse fiozinho aqui na mesma direção que tá essa linha aqui. Que era da onde tava a marcação, tá? Eu puxo ela pra baixo aqui, ó, ó. Tá? Puxei ela pra baixo. Agora aqui, meninas, ó, pra não afrouxar, eu sempre venho aqui, né, na laçadinha, puxo aqui, seguro, pra não puxar de uma vez, quando eu for apertar, e faço isso aqui, né, ó. E aperto. E vou levando a minha linha assim, ó, passando nos pontos, até chegar lá do outro lado. Mas eu não aperto, eu não acocho, ó, pode ver que ela tá bem frouxa, tá vendo? Então, eu não aperto tanto. Levo até mais ou menos nessa direção aqui. Quando chega aqui nessa direção, eu entro aqui também numa laçadinha aqui próxima, e faço esse mesmo esquema que eu fiz lá do outro lado, tá? Ó, assim. E agora, eu venho costurando esse outro lado da mesma forma que eu fiz lá. Então, já entra a agulha aqui pra você não se perder, tira essa marcação. E aqui, você vai entrar dentro daquelas duas primeiras correntinhas que fizemos aqui, né, ó. Entro e puxo. E vai costurando até aqui no final. E aí, você já pode arrematar, cortar, e tá finalizado essa parte da frente aqui na parte da costura. Bom, meninas, agora aqui eu já vou deixar marcada essa parte da frente, que é onde faz essa partezinha aqui, ó. Inclusive, eu nem colei aqui a florzinha ainda, pra deixar mostrando pra vocês ainda. Ó lá, ó. Tá vendo? Depois, eu vou colar aqui a florzinha pra tampar essa partezinha, tá? Eu não colei aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu vou marcar aqui, é... Onde vai ser que vamos fazer essa parte aqui. Então, você vai contar aqui, ó. Do primeira... Da primeira laçadinha aqui. A primeira laçadinha é essa. Tá? Então, a primeira laçadinha é essa aqui que pegamos pra costurar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze é a metade de vinte e quatro. Então, a metade não é aqui. A metade é entre esses dois aqui, né? Entre essas duas laçadinhas. Não é onde tá enfiada a minha agulha, que é a metade. A metade é no meio das duas laçadinhas, é a metade. Porque se você contar, tem doze pra cá e doze pra cá. Então, a metade é no meio da laçadinha. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou puxar um fiozinho aqui pra cima, da onde eu contei aqui do doze. Que é a metade daqui pra cá e o outro fiozinho aqui. Só pra vocês marcarem assim e não se perderem. Então, se você contar, ó, essa, aonde tá marcada aqui é do doze pra cá. E aonde tá marcada aqui é do doze pra cá. Vou contar pra vocês. Aqui já contamos. Ó, aonde eu marquei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Entendeu? Então, ó, o meio geralmente é aqui assim, ó. Entre essas duas laçadinhas, entre essas duas fiozinhas, seria o meio. Tá certo? Então, aí agora você pega outro fiozinho novamente. E vamos arcar aonde vamos começar a fazer a parte do calcanhar. A parte do calcanhar, você vai localizar aqui nessa carreira aqui também, debaixo do ponto baixo. Vai localizar onde tá o primeiro aumento aqui dessa carreira. O primeiro aumento está aqui. Então, eu vou contar depois dele quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E vou introduzir aqui a minha linha, marcando. Tá? Então, vai ser aqui. E do outro lado a mesma coisa. Localiza o aumento. Aqui está o aumento. Conta quatro pontos altos depois dele. Um, dois, três, quatro. Introduz aqui. E puxa o fiozinho. Aqui vai ser aonde eu vou fazer a parte do calcanharzinho. Tá, meninas? Ó, eu fiz em ponto baixo relevo. Tá? Nos pontos básicos, eu mostro como que se faz o ponto baixo relevo. Caso você não queira fazer ponto baixo relevo, você pode tá pegando somente essas laçadinhas aqui de cima. Tá? Tá? E deixa... Opa! Pegando essa laçadinha aqui de cima e fazendo os pontos baixos. Deixando a laçadinha de baixo pra unirmos quando for unir uma só linha na outra. Né? Então, já tem vídeo que eu ensino fazer assim as sandalinhas. Mas, nesse caso aqui, eu fiz em ponto baixo relevo. Então, aqui, meninas, eu vou introduzir a agulha de cima para baixo. E venho aqui no outro e faço assim, ó. Pra me puxar a linha pra começar a fazer essa parte do ponto baixo relevo. E eu não vou fazer a laçadinha ainda. Eu só vou puxar a linha aqui pra cima. Ó, assim. Tá? Aí, eu já posso tirar a marcação daqui desse lado. E agora, sim, eu vou fazer a minha laçadinha pra começar aqui o ponto baixo relevo. Tá bom? Ó, depois, no final, eu puxo essa linha lá pra baixo. Pra... Assim, ó. Puxo ela assim pra baixo. Quer ver? Opa! Puxo ela aqui pra baixo. Tá vendo? Aí, vai ficar assim. Aqui, meninas, eu vou iniciar com duas correntinhas que equivale a um ponto baixo, tá? Duas correntinhas, ó. Uma, duas. Aí, eu venho aqui na lateral e vou fazendo o ponto baixo relevo. Vou fazer... Opa! Ponto baixo, já. Então, ó. É assim, ó. Eu introduzo a agulha de cima para baixo e entro na próxima, assim, e vou fazendo. Tá? Então, eu vou fazendo esse ponto baixo relevo até lá do outro lado na marcação. Tá certo, meninas? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui a carreira de ponto baixo relevo até onde eu fiz a marcação. Tirei meu fiozinho. Agora, eu vou voltar, né? Eu vou voltar. Viro a linha pro lado de fora e volto fazendo aqui ponto sobre ponto de ponto baixo, tá, meninas? Então, eu vou fazendo até chegar lá do outro lado. Vou fazer um ponto baixo dentro daquelas duas correntinhas que eu fiz aqui para iniciar, tá? Quando eu chegar aqui desse lado aqui, perto das duas correntinhas, eu volto pra continuar. Aqui, meninas, ó. O último ponto baixo que eu vou fazer dentro das duas correntinhas. Já fiz aqui, né? Ó. Ponto baixo. Aí, eu já puxo esse fiozinho aqui pra ele não ficar afrouxando, né? Eu sempre puxo assim e faço essa laçadinha aqui que é pra ele não voltar. Já dou um jeito de puxar aqui, né? Deixar ele já ajeitadinho aqui. Pra não ficar aquelas fios arados atrapalhando a gente. Então, aí, meninas, eu vou precisar fazer aqui doze carreiras. Aqui, eu já tenho duas, contando a de ponto baixo relevo e essa aqui voltei. Já tenho duas carreiras. Então, eu vou, volto, vou, volto. Tudo de ponto baixo até ter doze carreiras. Aí, eu volto pra gente continuar. Bom, meninas, eu já estou aqui com as doze carreiras, tá? Agora, já vamos trabalhar a parte do fecho. Eu sempre digo que esse fecho aqui pra esse lado, que no caso aqui é o pezinho esquerdo, ele é o fecho mais fácil de ser feito, né? Porque do jeito que tá aqui, a gente já faz as correntinhas aqui, né? Da partezinha do fecho e já volta fazendo os pontos e com isso os pontos não ficam avesso. O esquema aqui é mesmo das outras sandalinhas que eu já ensinei. Porém, aqui eu fiz em ponto baixo aqui, né? E só aqui no final que eu fiz em meio ponto alto. Que é pra poder a mamãe apertar e afrouxar, né? E tá passando o botãozinho aqui, ó. O botão pérola. Tá vendo? Ou o botão camisa. Então, aqui, meninas, eu vou mostrar pra vocês como faz. Depois, eu vou desmanchar pra gente fazer o outro lado, que seria o pé direito. Tá? Então, aqui, ó. Vamos fazer vinte e quatro correntinhas. Eu vou fazer as minhas vinte e quatro correntinhas aqui e volto pra gente continuar. Fiz aqui os vinte e quatro correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui mais duas. Uma, duas. E vou vir na quarta correntinha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. E vou fazer um ponto alto alongado, tá, gente? Isso aqui eu também ensino lá no pontos básicos. Então, aqui eu fiz uma sequência de oito pontos altos alongados, tá? Que é pra passar a medida de um botão pérola. Então, eu vou fazer aqui meus oito pontos altos alongados. Já fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não conto com as três correntinhas, tá? Pronto, meninas. Fiz aqui, tá? Os oito pontos altos alongados. Agora, eu já desço aqui direto fazendo pontos baixos. E vou fazendo aqui os pontos baixos, né? Nas correntinhas. Depois que eu fiz aqui nas correntinhas, você vai reparar que ele vai ficar em pézinho normal. Aí, você vai seguir fazendo aqui pontos baixos até aqui no final e já pode arrematar, tá? Do jeito que eu tô seguindo aqui fazendo ponto baixo, você passa aqui sobre as correntinhas, passa aqui em cima novamente e arremata aqui, tá certo? Agora, eu vou ensinar a fazer lá do outro lado o fecho. O que você vai fazer aqui? Você chegou aqui na última carreira, você vai... Deixa eu só arrumar aqui, né? Que a linha entrou. Fiz aqui o último ponto baixo da carreira, das doze. Vai virar o trabalho com a linha para fora e vai voltar fazendo pontos baixos até lá na ponta, tá? Então, eu vou fazer o meu lá até chegar aqui na ponta. Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer a parte do fecho. Pronto, meninas. Cheguei aqui no final, tá? Ó, voltei aqui de ponto baixo. Esse aqui é do pezinho direito, que o fecho vai vir pro lado de cá. Então, agora aqui também eu vou fazer vinte e quatro correntinhas, tá? Vou fazer a minha aqui e volto. Fiz aqui as vinte e quatro correntinhas. O processo é a mesma coisa do outro lado. Fiz as vinte e quatro correntinhas. Vou fazer mais uma, duas. Agora, eu venho aqui no quarto ponto baixo, ou quarta correntinha, ó. Uma, duas, três. Na quarta, marquei. Vou fazer um ponto alto alongado aqui nela, né? E vou fazer uma sequência de oito pontos altos alongados. Vou fazer meus oito pontos altos alongados aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Fiz aqui meus oito pontos altos alongados. Agora, eu vou descer aqui fazendo pontos baixos, tá? E vou fazer ponto baixo até lá na última correntinha. Quando eu já tiver feito, eu volto aqui pra gente continuar, tá ok? Quando você fazer o último ponto baixo, você vai perceber que ficou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo não tem problema. É bom que fica de cabeça para baixo, mas não vai ficar o avesso. Depois que fez aqui, ó, o seu último ponto baixo, você vai fechar com o ponto baixíssimo aqui, ó. Nessa casinha aqui do último ponto baixo. Introduz a sua linha aqui e fecha com ponto baixíssimo. Corta, arremata, esconde a linha pra essa fiozarada não te atrapalhar. Entendeu, ó? Aí vai ficar assim, ó. Ele ficou de cabeça para baixo, porém, não o avesso. É assim que eu faço os meus fechinhos. Vou arrematar aqui, esconder a linha e volto pra gente estar fazendo esse detalhezinho aqui, ó, da parte da frente. Então, agora aqui, meninas, ó, já peguei a linha da minha cor. Aqui a cor que eu tô fazendo, né? Já fiz a laçadinha. Ó, aqui é a laçadinha da parte de cima do ponto baixo aqui. Eita, apertado. A parte de cima do ponto baixo, né? É as laçadinhas da parte de cima do ponto baixo. Não vou introduzir aqui, eu vou introduzir aqui, ó. Nessa carreira aqui, ó. Onde a gente pegou aqui pra finalizar, né? Pra começar. Então, eu vou introduzir aqui. Vou pegar a laçadinha, vou passar aqui. Isso aqui, quando eu fizer assim, ó. Isso aqui já vai contar um, tá? Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui as oito. Eu vou vir aqui, ó, nessa marcação. Você tá vendo que tem essas duas casinhas? Eu vou fazer um ponto baixo aqui e o outro aqui, tá? Ó, vou tirar a marcação não pra mim não se perder. Então, eu vou introduzir aqui, ó. Um ponto baixo. E aqui no próximo, outro ponto baixo. Tá? Aí você já pode tirar essa linha de marcação. E agora eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E vou introduzir aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ó, não é nessa carreira de cima. Na de baixo. Tá vendo? Então, você vai contar aqui. Uma, duas, três. Não é onde você arrematou essa aqui. Na de baixo, tá? Na de baixo. Você vai fechar com um ponto baixíssimo. Isso aqui vai contar como se fosse oito. Tá certo? Então, ó. Ficou assim. Aí agora aqui, meninas. Você vai andar um ponto baixíssimo. Bem aonde você arrematou esse aqui, ó. Você vai localizar aqui aonde você arrematou ele. Foi bem aqui. Ando com um ponto baixíssimo. Vira o trabalho com a linha para dentro aqui, tá, meninas? Ó. Vira o trabalho com a linha para dentro. Porque pra fora não tem como. Você vai perceber que as correntinhas vai ficar virado pra cima. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Se você quiser destorcer ela, pode. Mas assim também vai dar o mesmo resultado. Agora você vai introduzir, ó. Aqui, ó. Na primeira correntinha aqui, tá vendo? E vai fazer um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Eu acho que ela viradinha assim fica até mais fácil pra tá fazendo os pontos baixos. Então, um, dois, três. Vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Três, né? Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Perdão, perdi a som. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Certo? Aí, agora aqui, na onde eu fiz pontos baixos, eu não faço o ponto baixo sobre elas. Eu faço ponto baixíssimo, tá? Ó. Um. Opa, minha linha desfiou aqui. Um. E dois pontos baixíssimos. Tá vendo? Fiz aqui. Agora aqui. Se você perceber, a correntinha não torceu. A daqui torce, que é porque na hora que a gente vira ela ali pra fazer o ponto baixíssimo, ela acaba dando uma torcidinha quando a gente finaliza com o ponto baixíssimo. Mas isso não interfere em nada, né? Aqui, ó. Ó lá. Ficou certinho. Não interferiu em nada. Então, aqui agora, eu vou fazendo dentro das correntinhas sete pontos baixos. Tá? Vou fazer o meu aí. Quando for aqui pra arrematar, eu volto. Pronto, meninas. Fiz os sete pontos baixos. E aí, você vai ver que aqui, ó. Onde a gente fez aquela correntinha pra começar, eu não fiz ponto baixo nela, não. Eu fiz só as setes, igual aqui do outro lado, né? E nela, eu vou pular. E vou introduzir a agulha aqui naquelas duas laçadinhas dessa carreira aqui, ó. Nas duas laçadinhas do primeiro ponto baixo aqui. Eu vou localizar o meu aqui, ó. Localizei e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Eu vou cortar a minha linha aqui e vou arrematar e esconder esse fio. E volto pra gente continuar. Bom, meninas, já tá tomando forma a nossa sandalinha. Ó, que gracinha que ficou aqui. Então, agora, já vamos unir a solinha, tá? Meninas, eu vou começar a unir a solinha com a laçadinha pra ficar pra cima, tá? As laçadinhas vão ficar pra cima e os pontilhados para baixo. Aqui, a gente, então, tem que puxar da solinha de baixo pra cima. Pra laçadinha ficar aparecendo aqui a parte de cima. Ó, eu vou começar nesse rumo aqui, onde começamos a fazer o ponto baixo relevo. Então, sabemos que é quatro pontos altos depois do aumento. Então, eu vou... Como ela vai ficar assim, ó. Ó, essa tensão na hora de unir, pra você unir o avesso. Assim. Então, é desse lado aqui que eu tenho que localizar. Então, eu vou localizar aqui desse lado o aumento. Deixa eu colocar, tá? De cabeça pra baixo aqui, ó. O aumento. E vou cortar um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha de baixo aqui pra cima. Vou puxar a linha da cor, que você... Que da sua preferência aí, né? Quando você estiver fazendo a sua ação da linha. Já vou fazer aqui a laçadinha agora. Né? Já deixo aqui bem próximo. Assim. Esse fio vai ficar pra dentro. Já coloco aqui. E entra aqui onde você começou a fazer aqui o ponto baixo relevo. E puxa a sua laçadinha pra cima. E unir a solinha é o mesmo que a maioria das artesãs fazem, tá? Ponto baixíssimo, laçadinha de cima, laçadinha de baixo na mesma direção. E vai fazendo aqui os pontos baixíssimos. Sem acochar muito, sem apertar muito. Então, eu vou passando esse ponto baixíssimo até chegar mais ou menos aqui nessa direção, tá? Quando eu chegar nessa direção, eu volto pra introduzirmos a solinha, a palmilinha aqui dentro, o EVA, né? Pra tá colocando aqui dentro e finalizando aqui com os pontos baixíssimos. Prontinho, meninas. Ó, cheguei até aqui onde eu falei, né? Agora eu vou colocar o meu EVAzinho aqui dentro. Que eu não sei nem onde ele tá agora, meu Deus. Deixa eu localizar ele aqui. Achei. Então, agora eu vou colocar ele aqui dentro, né? Vou pôr ele aqui dentro. Deixa eu arrumar aqui. Ó, coloquei ele aqui dentro. Dou aquela ajeitadinha de leves. E agora eu vou unindo aqui, ó. Fechando aqui tudinho com o EVA aqui dentro. Tá? E quando chegar aqui, eu volto pra gente arrematar. Prontinho, meninas. Ó, já uni aqui. Tá? Agora eu vou cortar o fio aqui. Geralmente, eu corto um pedacinho bem grande. Bom, meninas e arinhas, se eu não quiser pôr essa EVAzinho dentro, não precisa pôr. Eu mostro do jeito que eu faço. Não é obrigado a você fazer igual. Se você não quiser pôr, não coloca. Então, depois que eu puxei tudo aqui, né? Eu venho com a agulha 1.25, passo aqui ela entre essas laçadinhas aqui, puxo, né? Puxo assim. Aí agora eu venho aqui de dentro da sua linha, entro aqui, ó. Dentro dessa laçadinha. Puxo a linha aqui pra dentro. É só pra ficar o acabamento de laçadinha também aqui, tá? Olha lá, ó. E essa linha, eu puxo ela toda aqui pra dentro da sandalinha. Aqui dentro, ó. E a ara não desamarra, gente? Tem quatro anos, né? Que eu já trabalho com sapatinho. E eu sempre fiz desse jeito aqui. E até, no entanto, ninguém nunca reclamou. De chegou de desmanchar, de escapar, coisa do tipo. Agora, meninas, eu nem mostrei no início do vídeo a misturinha. Pra que serve a misturinha? Bem que eu queria vocês aqui respondendo pra mim. A misturinha serve para moldar o sapatinho. Não serve para endurecer o sapatinho. Eu sempre digo isso nos meus vídeos e sempre tem gente perguntando por que que o sapatinho não fica duro depois que molha com a misturinha. A misturinha é água e amaciante de roupa. Às vezes eu coloco o álcool, às vezes eu não coloco o álcool, tá? O álcool é necessário? Olha, o álcool é bom que já mata as bactérias que tiver aí, ajuda a secar até mais rápido. Às vezes eu não tenho álcool, eu não coloco. Então, é só água e amaciante. Se você quiser colocar só água também, pode só água também. É com o amaciante já dá aquele cheirinho, né? E no sapatinho pra ficar cheirosinho. Eu não gosto de passar perfume, essas coisas. Então, eu uso o amaciante mesmo de roupa. Depois que a mamãe lava o sapatinho, o sapatinho vai ficar torto? Vai ficar torto, mas aí é só você dar uma dica pra elas como moldar o sapatinho. Então, eu vou umedecer o meu sapatinho pra gente moldar ele. Olha como ele está, né? Tudo desalinhado, tá? Desse jeito aqui. Então, aí eu vou moldar ele agora e volto pra mostrar pra vocês. Ó, umedeci ela aqui, tá? Umedecer não é que você encharcar o 100% do sapatinho. É só você umedecer ele, tá? Ó, moldei. Isso aqui eu dou uma leve puxadinha assim pra cima, tá? Só pros pontos se alinharem, ficarem bonitinhos, com aparência boa pra fotos, né? Ó, arrumei aqui. Aqui, agora eu vou pôr o botão. Vou pegar aqui a linha. O meu botão eu coloco bem jeito, bem fácil. Já até mostrei, né? Em alguns outros vídeos. Ó. Pega o botão pérola, passa a linha aqui da cor que você fez aqui, né? Passa. E esse botão pérola, eu localizei aqui, ó. Contei uma, duas carreiras e coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó? Nessa parte, ó. Uma, duas. Na onde você pegou aqui das duas. Aí, pulei um, dois pontos baixos, né? Introduzi ele aqui, ó. Aí, eu puxei aqui. Eu puxo a linha. Lá pra dentro. Vim na próxima casinha aqui. E se eu fosse pegar o botão de camisa, seria bem aqui mesmo também. Tá, ó. E aí, eu dou o quê? Eu dou um nozinho, gente. Um nozinho. Esse nozinho não machuca o pé do bebê? Não. Porque quando você puxa ele aqui, ele meio que ele entra dentro do crochê. Então, você pode dar um nozinho aí. No seu, pra conferir. Aí, você corta. Eu não corto bem no toco. Eu deixo ele sobrando um pouquinho assim, tá vendo, ó? Aí, você puxa ele aqui assim, ó. O botão. E tenta sentir o nozinho aqui. Aí, aqui. Na hora do fecho. Eu deixei dois meio pontos altos aqui. Dois, não. Três, ó. Aqui, ó. Um, dois, três. E aqui ficou... Cinco pontos altos sobrando. Introduzir aqui do botão. Então, a mamãe tem a opção de apertar e deixar mais folgadinho aqui da parte... Nessa partezinha aqui, né? Do fecho. E agora, eu vou mostrar aqui como eu coloquei a florzinha. Eu já vou mostrar tudo aqui. Ainda não secou o meu sapatinho, mas já vou mostrar. Já vou pôr ele aqui. Mas, depois que secar, eu dou o acabamento de colar aqui. E colar a minha etiqueta aqui dentro também. Eu espero secar pra fazer essa parte de colar. Ó, a florzinha, eu peguei a pérolazinha, né? Peguei a linha da cor daqui. Daqui, não. Daqui de dentro. Vou passar aqui a linha aqui dentro. Vou passar aqui, tá? Pronto. Aí, meninas. Se eu passar aqui, corre o risco de, com o tempo, a pérola passar dentro desse buraquinho e sair, né? Então, ó, o que que eu fiz? Eu introduzi assim, ó. Entrei um ponto. E outro, né? Passei assim. Nessa, na mesma direção da onde eu fiz isso, eu introduzo aqui, ó, também. Né? Só pra folgar aqui, pra me puxar. De trás. Puxo aqui essa outra ponta aqui. Aí, a florzinha vai ficar no meio, assim, ó. Ó lá. Não corre o risco de sair essa pérola, caso o bebê puxe. Aí, aqui, vou pôr ela aqui. Eu sei que o meio é nessa direção aqui. E eu sei que o... E aqui tem nove carreiras. Nove é ímpar. Então, ele vai ficar bem no meio aqui. Eu vou contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Que vai ser o meio. Aqui, onde eu contei cinco, é o meio. Se eu contar mais aqui, tem quatro carreiras. Bem aqui no meio, eu fiz assim com a agulha, ó. Na mesma direção, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu introduzi assim, ó. Ó. Assim e assim. Tá vendo? Desse jeito aqui. Pra não ficar o nozinho lá embaixo. Pro nozinho ficar aqui na parte de cima. Então, aí, agora, eu puxei aqui. Ó. Assim. Tá vendo? Desse jeito aqui. E vou dar a laçada primeiro. E vou acochar bem. Assim. Ó. Acochei bem. Aí, eu vou dar um nó. É assim que eu coloco as florzinhas na minha sandalinha. Dei o nozinho. Aí, eu vou cortar esse resto de linha aqui dentro. E depois, eu venho com a cola de silicone. E termino de fazer o acabamento aqui. De colar. Tá? Essa aqui, já andei colando, ó. Já andei colando ela, né? Só faltou colar aqui. Que é pra tampar essa partezinha. Certo? E aí, ficou desse jeitinho aqui a nossa sandalinha. Então, eu vou colar depois que secar. Gostaram, meninas? Olha que delicadeza de sandalinha. É uma gracinha. Eu fiquei apaixonada com essa sandalinha aqui. Agora, depois que eu refiz ela depois de tanto tempo. Olha que lindeza. Bem linda. Dá pra fazer com várias combinações de cores. Com vários enfeites aqui nessa parte de cima. Tá certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Assim que eu for fazendo em tamanhos maiores. Eu vou correr aqui no canal. E gravar pra vocês. No tamanho maiores. Por enquanto, eu só fiz esse tamanho. Fiz a receita pra esse tamanho. Eu não gosto de falar onde você vai aumentar. Onde você vai diminuir pra outros tamanhos. Porque primeiro, eu gosto de fazer. Ver se vai dar certo. Pra depois vir aqui e ensinar vocês. Então, meninas. Se vocês gostaram. Deixa aqui no comentário pra mim. Que eu gosto de saber se você gostou ou não. Né? Se vocês fizerem também. Postem no meu grupo Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Grupo Aprendendo Crochê com Arinha Nascimento. Grupo do Facebook. Se vocês fizerem, posta lá a foto. Que eu gosto de ver o trabalho de vocês. Então, beijão, meninas. Beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. E bye, bye. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho